Fala galera, aqui é o Abit, e do vídeo de hoje eu estou aqui de volta para jogar esse jogo que eu estou muito viciado, chamado Creative Destruction. E como uma novidade, lançou para computador, agora podemos jogar no computador e no celular. Aqui, hoje, eu estou jogando pelo computador, então vamos testar aí como que é jogar aquele computador com os comandos mais fácil, para ver se a gente consegue ganhar mais uma partida, porque mano, estou ganhando todas, estou muito bom. Estou muito viciado nesse jogo, vou pular, vai ser ali mesmo cara, perto da terra dos coelhos, porque ali é um lugar que cai muita gente, e tomara que caia um monte de gente, porque eu estou querendo matar todo mundo e bater meu recorde, que eu acho que é de 10 quilos. Fumindo ali, o legal que aparece ali é a velocidade que a gente está caindo, velho. 105 por hora. Mano, eu estou gostando demais desse jogo e estou querendo trazer uma série dele aqui para o canal. Então, se você quer uma série de Creative Destruction, comenta aí embaixo nos comentários, quero série, beleza? Mano, olha isso. Sai um... Esqueci o nome disso, mano, uma asa delta motorizada, tem um nome. Deixa eu ver, essa casa aqui é um lugar bom para cair, porque é cheio dos itens, né? Vamos lá. Caraca, velho. Pega, pega. Uma 12inha maneirona. Isso aqui é parecido com uma 12, mas eu prefiro a 12. Se tiver essa verde e a 12 verde, eu prefiro pegar a 12. Estou ouvindo o tiro, vamos abrir aqui rapidão. Mano, essas caixas aqui sempre tem uns itens fodas. Olha que legal. Ó, um cara aí. Vai. Caraca, velho, matei. Boa. Uma kill, 99 pessoas faltando. Ou seja, eu fui o primeiro a matar nesse jogo, velho. Caraca. Estou ouvindo uns passos, cara. Tem alguém por aqui. Olha lá o cara lá. Mano, na cabeça. Fica vendo. Mano, com um tiro só, velho. Caraca, mano. Deixa eu ver aqui. Mano, um tiro só. Essa 12 é muito boa. E olha que é uma 12. Não está melhorada nada. Ela não é nem verde nem azul. Ela é nada, cara. Muito boa. Opa. Está vindo o tiro. Mano, cadê esse cara, velho? Mano, só 12. Deixa eu pegar esse escudinho aqui. Escudinho não, né? Kit sobrevivência. Cadê esse cara, mano? Olha lá. Só vê-lo, galera. Caraca. Mano, tem que acostumar aqui no computador, hein? Estava acostumado a jogar no celular. Boa. Estava acostumado a jogar no celular. Agora está difícil aí para aprender os comandos, certinho? Porque aqui no F1, F2, F3, F4 e F5 eu construo. Estou um pouquinho bugado, mas beleza. Já matei três pessoas. Tem 74 vivos. Caraca, mano. Caraca, velho. Dois. Meu Deus do céu. Velho. Constrói. Calma aí. Mano, joguinho frenético. Na cabeça. Errei. Errei. Oh, mano. Caraca, velho. Matei, matei. Não sei como. Parece que bugou. Esse outro caninho aqui. Mano. Oh, 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 oh. Cinco pessoas. Matei cinco pessoas já. Vamos ver as coisas que ele deixou aqui. Tem muita coisa que impressa. Tem uma arminha roxa ali, cara. Vou pegar essa arminha roxa maneirona aqui. Essa escarzinha aqui também é boa, velho. Beleza. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui pra ficar bonitinho. Na hora de clicar, já pegar a arma e já matar todo mundo. Partiu, cara. E já tem um carinha ali, velho. Calma aí. Mano, não tem nenhuma arma de distância, hein. Pessoalinha seria melhor. Precisava achar aquelas armas de mira, né, velho. Que atira longe pra caramba. Opa. Opa. Olha o cara ali em cima. Olha lá. Tá, mano. Você é um noob, cara. Os caras ficam parados, velho. Galera, não fica parado. Fica sempre se mexendo. Porque senão, mano. O tiro acerta você muito fácil. Você vai morrer fácil, velho. Olha o caso na maneirona. Todo mundo cheio das doze, cara. Pra que três doze, velho? Que que é isso? Os cara... Os cara... Caraca, velho. Os cara ficam usando três, quatro, doze, velho. Vamos, cara. Já construo aqui, né. Tem que melhorar um pouquinho minhas habilidades de construção, cara. Porque eu tô meio ruim. Pô, mano. A arminha maneirona é essa, hein. Cadê o carinha, velho? Galera, deixa aquele like pra apoiar aí a série de Creative Destructions. Tem vários vídeos aí por vir, mano. Tô gravando pra caramba esse jogo. Só falta editar e postar, velho. Porque, mano... É gravar e postar, gravar e postar. Vídeo de três pessoas vivas, seis derrotas. Não achei nenhuma arma de distância ainda. Então, eu tenho... Mano, eu preciso achar uma arma de distância. Vou pegar um item aqui. Mano, o legal desse jogo é que tem só um material. Você fica trocando de material. Tudo que você pega. Você pega árvore, você pega... É... Cimento. Tudo que você pega... Caraca. É só um material. Isso facilita o jogo. Caraca, mano. Que fácil. Matei o amiguinho ali, velho. Sete derrotas. Dez pessoas vivas. Vou dar uma subida aqui, cara. Pra dar uma olhada de cima. Opa, amiga. Opa. O negócio é acertar na cabeça, velho. Na cabeça tira muito mais como qualquer outro jogo de tiro. Olha lá. Parou. Morreu. Ha, ha. Oito derrotas, velho. Oito derrotas. Sete pessoas vivas. Vamos ver aqui. Boa, moleque. Uma AWP. AWP é a arma que você mata com um tiro de longe. É uma roxinha ainda, velho. Deixa eu só fazer essa proteção aqui, rapidão. Pega a AWP. Já tem uma arma de metranca. Uma doze. Mas é melhor usar doze roxas aqui. O roxo aqui é boa, hein. Mano, tô completinho. Completão. Agora só falta a gente achar esses sete últimos aí que tão faltando. Pra gente ganhar essa partida, velho. Mano, eu tô esperançoso. Eu acho que a gente vai conseguir ganhar essa partida. Já matei oito pessoas. E tô querendo matar dez pra bater meu recorde. Pra igualar meu recorde. Meu recorde é dez. Matar dez, matar onze aí. Pra igualar meu recorde. Dá tempo ainda. Tem sete pessoas vivas. Vamos subir aqui, cara. Porque eu tô querendo dar uma olhada de cima. Caminha AWP fodástica. Mano, o problema é que... Onde é esse povo, velho? Não tem ninguém. Opa. Tá ali pra cima, velho. Tô com medo de enfiar a cara ali e levar um balaço. Cadê esses caras, mano? Construção level dois já, né? Opa. Opa. Muita calma nessa hora. Lembrando que se você quer que eu continue essa série de Creative Destructions, comenta aqui embaixo nos comentários, quero série. Beleza? Pra eu saber aí que vocês estão gostando. Moleque, altas habilidades. Vamos ver aqui, o que que tem aqui nesse ursinho maneirão de cachorro. Altas habilidades na hora de construir, hein? Tô precisando treinar bastante esse negócio de construir aqui. Só que beleza, velho. Vamos ver o que que tem aqui. Caraca, mano. VSS é boa, hein? Eu acho que ela é melhor que a AWP, cara. Eu acho. Não tem certeza não, velho. Lembrando que eu sou iniciante nesse jogo ainda. Opa. Filha da mãe. Cadê você, cara? Ali. Caraca, velho. Mano, os caras não conseguem nem tirar meu escudo ainda. Boa. Matei nove pessoas. Nove, hein, cara? Tô jogando bem, velho. Lembrando que as doze são melhores de perto. As metralhadorinhas são boas à média distância. E as que tem mira são boas à longa distância. A que mata com um tiro só é a AWP. Essa que eu tô, eu não tenho certeza se mata com um tiro só, velho. Não tenho certeza. Mas se acertar na cabeça, eu acho que mata sim. Cadê esses caras, mano? Nem usei minha AWP ainda. Ou seja, não. AWP não. VSS. Nem usei ainda, cara. O cara aqui. Caraca, velho. Nossa, é muito boa essa arma, cara. Essa arma é muito boa, velho. Agora, eu vou ver se eu subo ali pra ver onde tá o nosso outro inimigo, cara. Só falta mais um. É matar ele e vitória garantida. Só que, mano, quando falta um, você não fica bobeando, não. Porque sempre o cara que falta é o melhor, cara. É você e ele. Os dois melhores da partida. Então, você não vacila, senão você vai morrer, velho. Não vacila. Não vacila. Final de partida, você não pode vacilar. Porque eu já perdi muita partida de Free Fire vacilando no final. Ficando em segundo lugar. Onde é esse cara, mano? Vamos ali em cima pra ver se a gente enxerga esse cara pra dar uma snipada na cabeça dele, né, velho? Porque daqui não tá dando muito certo, não. Você é louco? Que habilidade é essa, mano? Que habilidade é essa, velho? Mano, realmente esse cara tá escondido. Porque não é possível uma coisa dessa. Tá praticamente fechado aqui e o cara não aparece. Não aparece. A chuva tóxica junto com o furacão. Porque parece um furacão com uma chuva tóxica, né? Tá chegando. Ali, não. Ih, o cara não aparece. Ele deve tá dentro de alguma moita. Só que, velho. Não dá pra ver ele, não. Quando ele aparecer, eu mato. Não adianta. Velho, esse cara não aparece, mano. Não aparece. Sumiu. 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 Faz um tempo que eu tô aqui. O negócio vai fechar em mim e o cara não aparece. Não aparece. Que isso? Ué. Ué. Eu caí e ganhei. Olha lá. A boot venceu. Como assim? Caraca, mano. Eu não entendi. Realmente eu não entendi o que aconteceu aqui. Será que foi algum bug, cara? Só sei que eu venci a partida, matei 10. Era pra eu ter matado 11. Bronze 2, level 3. Velho. Caraca, eu tô feliz. Cara, vamos comprar essa daqui? É muito bonitinha. Essa calça, essa camiseta. Mano, que look bonitão, hein? Deixa eu ver. Agora sim. Boa, consegui comprar a camiseta esportiva linda demais, hein? Junto com essa calça, mano. Gostei demais desse look. Com massa pra caramba. Mas, galera, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like. Bora apoiar essa série de Creative Destruction que eu tô muito feliz, velho. Tô aprendendo a jogar. Matei 10 pessoas nessa partida. E espero aí conseguir matar umas 30 por partida das próximas três semanas. Vou começar a upar, vou upar mais, vou upar mais. Vou ficar bom e vou trazer mais gameplays pra vocês. Muito obrigado por assistir e me sigam nas redes sociais. Aquele abraço. Valeu e tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus